Música Hora de falar com o doutor Eduardo Perlin da Oral Unique A Oral Unique que cuida da nossa saúde bucal assim ó Em todos os sentidos e a gente sabe que a saúde é claro começa pela boca E o doutor Eduardo Perlin hoje vai nos falar Do por que que a gente deve escolher uma clínica como a Oral Unique Muitas vezes não é doutor? A gente fica na dúvida de o que procurar na hora que está precisando Ou até na hora de uma emergência né? Sim, tem muitas opções de clínicas na cidade né? Então a gente busca trazer alguns diferenciais Que a gente se coloque no lugar do paciente E veja o que ele está realmente buscando, o que ele precisa Para a gente alcançar o objetivo Então nesse primeiro momento a gente está fazendo uma ferição da temperatura Em todos os pacientes, tendo esse cuidado na questão do Covid né? É feito uma triagem antes de todo mundo entrar dentro da clínica Pois é, tem muitas pessoas que às vezes deixam de ir no dentista Em função da pandemia Mas não tem que deixar né doutor? Não tem que deixar Porque pode dar outros danos né? Exatamente, o Covid é uma doença séria É uma doença séria A gente tem uma enorme gama de doenças ainda Que podem ser adquiridas através da saúde bucal comprometida Então para isso a gente tomou as devidas precauções Está tudo em ordem Então os nossos colaboradores eles já tomaram a primeira dose da vacina Eles estão fazendo essa triagem, essa ferição da temperatura As consultas são agendadas com espaçamento Então assim não tem aglomeração na clínica A gente evita Tendo também duas salas de espera Facilita para locomover de um lado para o outro esse paciente Para que não fique ali muito tempo próximo de outra pessoa Também Uma coisa que facilita bastante é a questão do deslocamento Porque na nossa clínica a gente tem todo o aporte necessário Toda a estrutura necessária Para realizar todos os procedimentos ali mesmo Sim, a gente chega e faz tudo ali não é? Exato Tudo, tudo que tem que fazer é ali mesmo Perfeito Esse foi o nosso primeiro conceito Tudo em um lugar só Então ali ele vai fazer o raio-x digital Ele vai passar por uma avaliação Onde ele vai conseguir trabalhar a questão do planejamento O tratamento dele, as condições de pagamentos Para que se torne acessível para ele esse tratamento E fique bom para os dois lados Assim como ele vai ser tratado por especialistas na área Claro Então a vantagem de estar em uma clínica que tem essa estrutura É você fazer um procedimento com o especialista daquela área Se você precisar do outro procedimento Você vai ter o acompanhamento da clínica E vai passar por outro especialista também que trabalha ali dentro E também essa conversa entre eles Para que chegue onde a pessoa quer, realize o sonho de ter um sorriso perfeito Doutor, me diz uma coisa A Oraúnic está crescendo muito no Brasil inteiro, não é? Hoje são quantas clínicas no Brasil? Hoje está com mais de 80 clínicas funcionando Quando nós começamos eram 60 Quando nós começamos eram 60 Já está quase duplicando Na verdade já tem vendidas Já duplicou, já tem mais de 120 vendidas Só que devido a essa situação lá no momento Está segurando algumas cidades ainda em inauguração Mas a Oraúnic vem com esse novo conceito E tem tudo para estourar em nível nacional Pois é E o doutor Eduardo falou como diretor da clínica Aqui em Porto Alegre Ali na Plínio Brasil Milano E eu posso falar como cliente Como paciente da clínica Do quanto a gente se sente bem lá dentro Do quanto a gente se sente seguro Até em relação a essa questão do Covid Um dos lugares que a gente se sente mais seguro É dentro da Oraúnic Porque a Oraúnic tem todos os cuidados mesmo Além de ser um espaço super amplo De a gente ver muita tecnologia lá dentro Que tem de mais moderno a odontologia Está lá, não é doutora? Exatamente E isso dá muita segurança para o paciente, não é? E para quem deve estar se perguntando Tá, todo esse luxo, toda essa tecnologia Deve custar muito caro A proposta da Oraúnic não é essa, né? A proposta da Oraúnic não é essa Por isso que ela cresce tanto Porque a Oraúnic buscou fazer um grupo forte Para justamente fazer parcerias fortes Então a gente trabalha com as melhores marcas E devido a essas parcerias Essa grande demanda Sim, a compra é muito grande Exato Então assim, eu posso falar Quando eu tinha um consultório próprio O meu custo para comprar um implante Era muito maior do que hoje Então essa parceria Faz com que resulte no final para o paciente De conseguir um preço melhor Um desconto Um tratamento mais acessível Até mesmo do que em um consultório menor Do bairro lá Onde isso daí se tornaria muito maior o valor Devido a dificuldade de compra Mesmo nesse momento Falta de parcerias aí Para obter os materiais É isso aí Quer conhecer a Oraúnic? A Oraúnic fica na Plínio Brasil Milano Número... 358 358 Com estacionamento Uma clínica maravilhosa E com profissionais também maravilhosos Amém Amém